e a sal lateral esquerdo Botafogo provoca Flamengo opa vamos falar disso aqui agora um momentinho fofoca aqui extra-campo coisa que a gente gosta é a tal da rivalidade mas de mais nada deixa o likezão aí se inscreve no canal se você vai tá fortalecendo o meu trabalho então bora lá esse cara aqui ó é Daniel Podense jogador do overreter da Inglaterra time no qual o João Gomes se transferiu aí no início do ano inclusive fez uma bela é uma bela temporada lá né na verdade do meio para o fim ele entrou muito bem ajudou muito de mais capa do rebaixamento e esse cara que a companhia do João Gomes certamente essa camisa foi o João Gomes que deu aí e o lateral esquerdo Botafogo Marçal deu aquela provocada no Flamengo né ele comentou o seguinte lá é na da publicação do Daniel Podense ele falou assim manda o endereço mano vou te mandar uma camisa muito mais maneira que essa fraca que estás a usar abraços craque que isso mano Marçal meteu essa chama a camisa do Flamengo de fraca e aí torcedor o que achou dessa provocação do Marçal comenta aí